A família Finutrato Gold está de cara nova e muito mais moderna. A alimentação é saúde e o perfeito balanceamento de nutrientes garante um bom desenvolvimento e longevidade do seu pet. Pensando nisso, a linha foi aprimorada, melhorando ainda mais sua palatabilidade, performance e digestibilidade. Enriquecida com ômega 3 e 6 e DHA, que trazem vários benefícios, entre eles o equilíbrio do sistema imunológico e uma pele mais saudável. Prebióticos e fibras especiais como a polpa de beterraba. Juntos, aumentam a flora bacteriana benéfica, proporcionando uma melhor saúde intestinal. Condroitina e glucosamina, fundamentais para a prevenção de problemas articulares. Vitamina E e selênio. Eles atuam como antioxidantes no organismo do animal, promovendo uma maior longevidade. Hexametafosfato de sódio, auxilia na prevenção da formação do tártaro. Extrato de yuca e meseólita, reduzem o odor e melhoram a consistência das fezes. A linha Finutrato Gold adultos e filhotes, conta com novas apresentações, raças minis e pequenas, raças médias e raças grandes e gigantes. Trazendo assim, um tamanho de grão adequado ao porte do seu pet. E todas as embalagens de 3 kg possuem 1 kg adicional grátis. E as embalagens de 15 kg, 1,5 kg grátis. Ou seja, é mais produto pelo mesmo preço. Finutrato Gold. Qualidade VB Alimentos.